Música Eu não sei nada de matemática Sou um instrumento entre os reis Eu não sei nada de geocracia Mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas eu sei, eu sei Olha que eu sei, olha que ele é meu, olha que eu sei É um instrumento entre os reis Ela flui de mim, o que tal? Se eu fosse o cara de nome, ou se eu fosse o meu que? Se tal, o anime? Eu tinha um dia de se julga, e eu sei, 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 eu sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.